A atuação docente no ensino superior, migrações entre universidades privadas e públicas, foi tema de seminário do Laboratório de Estudos de Educação Superior da Unicamp. A pesquisa foi apresentada por Hilara Sanches Baesso, doutoranda da Faculdade de Educação da Unicamp. A pesquisa é um resultado da minha dissertação de mestrado, que foi feita com os docentes da Faculdade de Educação da Unicamp e da USP. O objetivo principal é estudar o ensino superior através da migração de docentes entre faculdades públicas e privadas. Então, foram estudados 83 docentes da Faculdade de Educação da Unicamp e 107 docentes da Faculdade de Educação da USP. E a metodologia foi através do currículo Lattes, então foi abordado a graduação, mestrado e doutorado desses docentes, o percurso de formação e depois também pelo currículo Lattes, para onde eles foram, onde eles estão atuando. E o percurso que eles fizeram também profissional antes de estar trabalhando nas universidades que estão hoje. Os dados concluem que a maioria dos docentes, tanto da Faculdade de Educação da Unicamp como da USP, tem o seu percurso formativo, graduação, mestrado e doutorado, feito em universidades públicas. A minoria desses docentes que têm graduação, mestrado e doutorado nas universidades privadas, são as confissionais. Já no percurso profissional, antes de entrar nas universidades que estão atuando agora, esses docentes passaram por outras universidades privadas. E essas universidades privadas também constituem as confissionais.